Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Os mercados acionários devem operar lateralizados no último pregão da semana, influenciados por notícias da Grécia e pela divulgação do produto interno bruto dos Estados Unidos. No ambiente asiático, as bolsas fecharam sem direção definida, devido às incertezas em relação às negociações entre Grécia e seus credores privados. O destaque entre as notícias foi o indicador das vendas no varejo do Japão, que avançaram 2,5% no mês de dezembro. No continente europeu, as atenções dos investidores estavam centralizadas nos avanços das negociações da Grécia com seus credores. De acordo com o Oli Rein, comissário europeu para assuntos econômicos, o país e os credores privados devem chegar a um acordo para evitar um default ainda neste fim de semana. A notícia é animadora, porém, enquanto não houver nada concreto, os investidores mantêm um comportamento cauteloso. Entre as divulgações do continente, destaque para a taxa de desemprego espanhola, que voltou a avançar chegando a 22,85%, com 5.273.600 desocupados, segundo a enquete de população ativa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Nos Estados Unidos, os índices devem assimilar as notícias incertas vindas da Grécia. Porém, a notícia mais relevante do dia e que deve influenciar mais no andamento do pregão interno é a divulgação do PIB norte-americano, que registrou crescimento de 2,8% no quarto trimestre do ano, segundo leitura preliminar divulgada hoje pelo Departamento do Comércio do país. O valor apresentado veio bem acima do resultado anterior, mas não chegou a superar as estimativas do mercado. A principal praça brasileira está operando em linha com o mercado internacional e deve permanecer bem próxima à estabilidade. As notícias da Grécia afetam, mas a informação do PIB em Wall Street é o que deve mais influenciar por aqui no último pregão da semana. Com uma agenda irrelevante, analistas destacam a ata do cupom como o grande destaque da semana. Entre as divulgações de hoje, destaque para o anúncio do Banco Central, de que em 2011 o crédito cresceu 19%, uma redução do ritmo em relação a 2010, quando a expansão chegou a 20,6%. Na renda fixa, os juros futuros operam sem direção definida. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 9,64%. No câmbio, o dólar comercial valoriza, vendido a R$ 1,74. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.